Bora, Léo! Bora, Léo! Mete broca, legal! Vai, papai! Galera da Band! Galera da Band Live! Alô, Anitta! Alô? Tudo bem? Aham! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi! Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem? Tá com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem? Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Senta, senta, senta E quem mandou você brincar? Alô, Tônia, no chão Vai no brega funk Vai! Tome! Vou chamar ela, viu? Ela veio pra nossa live Anitta! Canta pra nós, irmã Anitta! Vai! Anitta! Anitta! Eu sou do que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com gosto de acer Eu gosto muito desse donto Mas tá brincando comigo Se eu tô gostoso Só que já deu pra você Vem! Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem? Tô com outro contatinho Se liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem? Tô com outro contatinho Quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar E quem mandou você brincar? Eu tô sentando em outro lugar Senta, senta E você tá em outro lugar Trans Rezende Alô, Juan Canegara Alô, Bruna Tamo junto Alô, Rio de Janeiro Bota pra cima Bumbora, Bumbora, Bumbora Oi Eu te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem? Tá com outro contatinho Eu te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem? Tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? Alô, Lênia. Alô, Letícia. Alô, Bruna. Vai, Tamiris. Vai no chão. Senta, senta. Tu foi sentar em outro lugar. Senta, senta, senta. Tu foi sentar em outro lugar. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Quem é? Quem é? Harmonia! Lão Santana, para agora.